Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse livro fantástico chamado O Homem da Forca, da Shirley Jackson. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Companhia das Letras que enviou esse livro, né, para o canal aqui. Fiquei muito feliz porque eu tava doido pra ler esse livro. E uma das coisas engraçadas, antes de a gente começar a falar sobre a história em si, acho que quando eu vi essa capa pela primeira vez, né, quando eu vi que eles iam publicar esse livro, eu não tinha gostado tanto. Só que aí chegou o livro físico na livraria que eu trabalho e eu falei assim, gente, que capa bonita, né, eu não sei o que foi que aconteceu. Infelizmente a Companhia das Letras me mandou, muito obrigado Companhia das Letras, eu adorei esse livro, adorei assim, muito, adorei forte mesmo. Bom, pra quem não conhece, a Shirley Jackson, gente, ela é autora desse livro aqui, que a Companhia das Letras também me enviou, que eu vou ler em breve, que é o Assombração da Casa da Colina, que inspirou aí vários filmes, inspirou recentemente aquela série A Maldição da Residência Rio da Netflix, que eu ainda não vi, mas assim que eu terminar de ler, eu vou ver a série. Enfim, vamos conversar aqui sobre este livro, que, caralho, gente, eu queria entender por que este livro não é tão comentado, né, Porque este livro veio sair aqui no Brasil, por exemplo, só agora. Eu não sei se antes tinha uma edição dele, mas acredito que não, quer dizer, pode ser que tenha, mas devia estar ultra blaster esgotada. Enfim, sobre o que é que vai se tratar o Homem da Forca? O Homem da Forca é, então, um romance que a gente fala, né, e que tá tendo muito sucesso agora, né, Se a gente for ver Sally Runney, Elif Batuman, enfim, um Homem of Age. O que seria um romance Homem of Age, caso você não saiba? Um Homem of Age é romances que tratam sobre a questão das dores do crescimento, né, A gente tem ali os livros jovem adultos, que é mais ou menos no processo pra quem tá ali com 15 a 18 anos, A gente tem os new adults, que seriam ali a questão da descoberta sexual, que é pro pessoal que tá entrando na faculdade. E a gente tem o Homem of Age, que é, então, ali a pessoa vivendo na faculdade, né, A pessoa entrando no que seria, o que as pessoas consideram vida adulta. E o Homem da Forca é um Homem of Age maravilhoso. Eu diria que este livro aqui, ele está no patamar de livros que todo mundo deveria ler, né, Ou principalmente quem tá na faculdade, tá nesse período aí de transição, No nível Apanhador no Campo de Centeio, pra vocês terem uma ideia, né, Porque todo jovem, eu acho que deveria ler O Apanhador no Campo de Centeio, E o Homem da Forca é esse tipo de livro. Todo mundo que tá aí entrando na faculdade, tá nos primeiros anos da faculdade, A gente deveria ler este livro, porque é o seguinte, aqui no Homem da Forca, A gente vai, então, acompanhar a história da Nathalie. A Nathalie, ela vive ali com os pais, né, eles têm uma família, A Nathalie tem uma família, que é aquela família perfeitinha, Um pai, a mãe, um irmão, enfim, eles são uma classe média ali nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que este livro aqui foi escrito na década de 50, E é um livro que se passa na década de 50 também. A gente tem toda aquela figura de família norte-americana do meio do século XX. E o que acontece é o seguinte, o pai da Nathalie, ele é um escritor, E ele é um escritor muito egóico, ou seja, a família dele gira em torno da figura dele. Todo mundo tem que servir a ele, todo mundo tem que fazer os quereres dele. E isso meio que gera uma certa fissura e uma certa rede de conflitos ali naquele lá. Porque a mãe, por exemplo, e a esposa, a mãe que é a esposa desse autor, né, Que é o pai da Nathalie, Ela tem uma relação meio complicada ali com aquele cara, Porque ela se sente meio que subjugada por ele. Porque na visão dele, desse pai, essa mulher só existe pra fazer as coisas pra ele. Só existe pra vida dela girar em torno dele. E isso torna ela uma mulher muito infeliz. Ela não tá satisfeita ali com aquele casamento, Mas por conta da questão de cultura da época, né, Dessa coisa do casamento, matrimônio e tals, Ela também não tem muito o que fazer a não ser continuar com este homem. E a gente vai, então, acompanhar aqui o mote do livro é, então, a Nathalie E a relação que ela tem com esse pai dela. Só que essa relação que ela tem com o pai, É uma relação meio conflituosa ali, Porque esse pai meio que vai, de alguma maneira ali, Tentando moldar a personalidade da filha, né, Ele quer que a filha seja do jeito que ele imagina, Do jeito que ele gostaria que ela seja. E a gente vai acompanhar esse processo da Nathalie, Tentando ali, se tornando uma mulher adulta, Tentando ter a própria vida, Enquanto ela entra num embate interno ali, Com essa pessoa que o pai acaba criando pra ela, né, Essa persona que o pai cria, né, Que o pai quer que ela seja. E, então, a gente vai acompanhar ali, O dia a dia dessa família, E a gente inicia o livro acompanhando as festas que esse pai dá, Enfim, a forma como ele se relaciona com a esposa, A forma como ele se relaciona com a Nathalie. E logo depois, o livro parte para a Nathalie, Indo para a faculdade, Que é uma faculdade só de garotas. Só que a Nathalie vai pra essa faculdade, Já, assim, cheia de coisas na cabeça, Porque essa relação com esse pai, Mexeu muito com ela, né, Assim, no sentido da personalidade dela, Ela não sabe quem ela é, né, Ela não sabe se ela é a Nathalie que o pai dela criou, Ou se ela é ela mesma. E ela fica, a gente vai acompanhar a Nathalie aí, Nesse embate de quem ela é, né, Na busca do self dela. E, além disso, a gente vai acompanhar também, E a entrada da Nathalie nesse mundo completamente diferente, Nesse universo que é diferente do que ela vivia, né, Que é distante dos pais, e, enfim. E ela tem que lidar com essas questões internas dela, De quem é Nathalie, E lidar com a questão dessa perda de contato com esse pai, Que era muito presente ali na vida dela, E de como isso mexe com ela, E de lidar com os problemas que todo mundo tem Ao entrar na faculdade. Ou seja, a questão de amizade, A questão de como é que você se relaciona ali com os professores, A questão de que, em alguns momentos, Você sente que, Será que eu realmente deveria estar fazendo isso? Será que eu gosto do que eu tô fazendo? O que é que vai ser da minha vida? Né, e... Tudo isso se junta no caldeirão, E se dá aqui no Homem da Forca. E, gente, olha, Eu vou falar pra vocês que a Shirley Jackson, Ela tem uma escrita muito impressionante, Porque ela vai ali te colocando em algumas situações, E quando você percebe, Você pensa assim, Peraí, peraí, o que é que tá acontecendo? Será que isso é verdade? Será que isso não tá acontecendo? Isso não é real? E eu acho isso muito incrível, Porque a Shirley Jackson, Por meio das frases que ela constrói, Por meio da forma como ela vai contando essa história, Ela vai te colocando ali na confusão mental, Que essa personagem está passando, E assim, Eu diria que a Natalie, É uma das personagens mais complexas, E profundas, Que eu já tive o prazer de ler, Porque, Cara, É uma doideira sem fim, E ao mesmo tempo, Eu me identifico muito com a Natalie, Dessa questão da formação da personalidade, De quem é você, E de como as experiências que você tem ali, Com a sua família, As experiências que você tem, Ao entrar nesse, Entre aspas, Mundo adulto, Que é quando você vai fazer a faculdade, De que você começa a ter responsabilidades, De que você começa a montar uma carreira, Mexem com você, E eu acho que a Shirley Jackson, Só não consegue traduzir, Essa mistura, Esse embate de, De sentimentos, Conflitantes, Muito bem, Então assim, O Homem da Forra, Que eu acho que é um livro, Muito bem construído, Nesse aspecto, É um livro que não tem uma trama, Que eu diria, Oh meu Deus, Que trama incrível, Oh meu Deus, É um livro que você fica virando as páginas, Mas, É, Tem uma construção, Espetacular, Espetacular mesmo, Gente, Se vocês querem, Viver assim, Desenvolvimento mesmo, De personagem, Este livro aqui, Com certeza, Vai ser um dos melhores, Para você, Ver um exemplo, De boa escrita, Né, E, Eu fiquei muito impressionada, E eu fiquei muito feliz, Porque, Assim, Eu fui, Meio que no escuro, Eu não sabia, Sobre o que livro se tratava, Só tinha gostado da capa, Tinha ficado curioso, A Shirley Jackson, Era um autor, Que eu tinha curiosidade de ler, Porque ela influenciou, Por exemplo, Autores como Stephen King, Autores como a Donna Tartt, Enfim, Autores que eu já li, Que gosto, E simpatizo bastante, Só que assim, Ela é um outro nível, Ela é um outro patamar, E, Eu acho que esse livro aqui, Todo mundo, Que tá entrando ali, Na faculdade, Ou tá ali, No primeiro, Segundo ano da faculdade, Ou até mesmo, Já no final, Ou até mesmo, Quem já terminou, Deveria ler, Porque, Eu acho que ela resume, Muito bem, O desespero interno, Que é, Você crescer, O desespero interno, Do que é, Você se tornar, Entre aspas, Adulto, Porque, Você fala entre aspas, Adulto, Gente, Porque, Eu tenho a impressão, De que todo mundo, Ninguém se torna adulto, A gente só se torna, Alguém que paga contas, E que precisa resolver, Algumas paradas ali, Mas enfim, Eu acho que esse livro, É muito especial, E eu espero, Que assim, Se torne agora, Com essa reedição, Que foi publicada, Pela Alfaguara, Se torne um livro mais, Que as pessoas, Cheguem nele, Que as pessoas, Leiam ele, E por mim, Eu vou fazer o possível, Para que vários amigos, Leiam esse livro, E eu espero, Que vocês leiam também, Porque é um livro, Que vale muito a pena, Porque todo mundo, Já passou, De uma certa maneira, Por o que essa personagem passa, Essa desordem mental, E que muitas vezes, Pode parecer assustadora, Né, E é assustadora, Né, Porque você se tornar, Alguém que você, Não sabe quem é, Ou você não saber lidar, Consigo mesmo, É uma coisa, Que eu acho, Muito assustadora, E enfim, Eu gostei muito, Mas muito, 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 Muito desse livro, É um livro curtinho, Gente, Coisa de 200 páginas, Mas assim, Naquele livro, Que você, Oh meu Deus, Vou devorar, Porque tem uma trama incrível, Né, Nada disso, Não vão para este livro, Procurando trama, Vão para uma reflexão, Sobre vida, Enfim, É, Não que seja, Que esse livro aqui, Seja um livro cabeçudo, Um livro denso, Né, Nada disso, Mas, Não é aquela coisa, Que tem assim, Uma história marcante, Né, Nada disso, Mas é essa personagem aqui, E a reverberação, Que você vai sentir, Depois da leitura, Vai, Assim, Te marcar, De um jeito, Bem especial, Prometo pra você, E, Enfim, Recomendo essa leitura, Para todos, É, Recomendo muito, Principalmente, Para quem está aí, Entrando na faculdade, Porque isso daqui, Gente, Bom, Vocês vão ter que ler, Para entender o que eu estou falando, Mas, Caralho, A Shirley Jackson, Ela, Quebrou com a porra toda, Fudeu com tudo aqui, Construindo essa personagem, Nesse período tão delicado, Né, Que é a fase ali, Dos vinte e poucos anos, Né, A fase da adolescência, Para a vida adulta, Enfim, Gente, Eu gostei demais desse livro, Gostei demais, Gostei assim, Forte, Gostei mesmo, 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 E fico muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês, Esse livro aqui, Já vou passar para a mão de alguns colegas, Alguns colegas ficarem interessados, Então, Vai rodar, E espero que o pessoal goste, Espero que vocês gostem, Caso vocês já tenham lido este livro, Caso vocês já tenham lido esse daqui, Da Shirley Jackson, Me falem o que vocês acharam, Esse daqui, Eu vou segurar um pouquinho para ler, Tá, Mas vou ler em breve, Porque eu não vou aguentar, Gente, Não vou aguentar, Essa mulher escreve muito bem, E se você ainda não conhece, Conheço, Ela tem um conto também, Que foi meu primeiro contato com ela, Que eu gostei muito, Eu me esqueci de comentar isso, Chamado A Loteria, Que está no, Que a tradução mais recente dele, Está naquela coletânea de clássicos de terror, Que a Companhia das Letras lançou, Há dois anos atrás, Que é uma coletânea muito boa, Aliás, Os contos são excelentes, E é um conto fantástico, Tem um vídeo bem antigo aqui no canal, Eu comentando sobre este conto, É um conto que mexeu muito comigo, Que me fez pensar muito, E o Homem da Forca também, Nem se fala, Mas assim, Isso daqui é obra-prima, Gente, Obra-prima, Não deixem de ler, É isso, Eu vou ficando por aqui, Só lembrando que, O Homem da Forca, E o Assombração na Casa da Colina, Caso você tenha interesse em algum dos dois, Vai ter vídeo para esse também, Tá, Gente, Não se preocupem, Mas caso você tenha ficado interessado, Nesse livro aqui, No outro, Eles vão estar disponíveis, Na livraria mais próxima de você, Toda livraria trabalha com Companhia das Letras, Companhia das Letras é uma editora, Que atende em todo o país, Enfim, Comprem direto nas livrarias, Ajudem a manter esses locais vivos, Enfim, Gente, É isso, Fica aqui minha dica, Livraço, Por favor, Não deixem esse livro passar batido, Porque eu realmente gostei, Para um caralho dele, É isso, Vou ficando por aqui, Beijo, Adoro estar conversando aqui com vocês, E até o próximo vídeo, 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 Obrigado.